A Tragédia das Guaribas O local que será apresentado nesse documentário é conhecido como a Pedra da Tampa e fica localizado nas proximidades da Fazenda Guaribas no município de Porteiras, no estado do Ceará Segundo informações de antigos moradores locais esse lugar foi usado como trincheira para dois jagunços que deram retaguarda a Chico Chicote durante o ataque policial à sua fazenda durante o celebrizado Fogo das Guaribas Das armas dos jagunços entrincheirados na Pedra da Tampa saíram as balas que abateram vários membros da força atacante impedindo o rápido avanço da tropa e diminuindo a ofensiva contra Chico Chicote e seus aliados que naquele momento encontravam-se refugiados e combatendo de dentro da casa grande da fazenda uma história épica e sangrenta que ainda hoje permanece viva na memória popular sendo passada adiante através das gerações um formidável e inédito resgate histórico que vocês conhecerão a partir de agora chegamos aqui agora amigos e amigas na Pedra da Tampa deu um pouco de trabalho um pouco de sacrifício mas nada de que uma boa pesquisa de campo venha a trazer essa satisfação de estar no lugar desse vai para um lugar bonito pois bem agora eu vou contar para vocês o desfecho da nossa história do nosso personagem aqui o cangaceiro Pinga Fogo a história é contada assim a história é dita todo morador desta região sabe e já ouviu falar que nesta Pedra da Tampa existia um cangaceiro que daqui ele atirava lá embaixo em direção aos soldados que se encontravam em trincheirado ao redor da fazenda Guariba no ano de 27 pois bem todo mundo aqui sabe desta lenda que em cima desta pedra tinha esse cangaceiro mas até então ninguém soube dizer quem que era o cangaceiro conversando com moradores aqui da região e com gente de bastante idade eu vou botar aqui um depoimento da senhora vou citar o nome dela agora vou pedir autorização a ela que eu não pedi se ela me autorizar vou soltar o vídeo dela ela tem mais de 90 anos e ela me conta como é que foi aquele dia segundo ela quando começou o fogo nas Guariba o pessoal do Simão que morava lá no Simão no pequeno vilarejo que é muito mais antigo que as porteiras eles corria para cima da serra então está vendo essa serra onde está aqui o pessoal saíram dos vilarejos correndo no dia do tiroteio e se esconderam aqui em cima do tiroteio desse serroteio o pessoal do vilarejo todo mundo corria para cima da serra por conta do tiroteio porque era fogo demais foi dois dias de tiroteio foi três volantes e três estados foi quase 400 soldados dizem que foi até mais contra Chico Chicote e seus jagunços então esta senhora ela me emprestou um depoimento muito interessante segundo ela você vai ver no depoimento dela ela fala direitinho e diz que o cangaceiro que estava aqui em cima era pinga-fogo por que que nós chegamos a essa conclusão porque ela tinha três anos de idade na época e ela cresceu ouvindo que foi o cangaceiro pinga-fogo que estava aqui em cima o cangaceiro pinga-fogo ele era cabra de Chico Chicote ele era um jagunço ele era um caçador exímio caçador ponto fino na caçaria ele ensinou meu avô José Gomes a caçar pinga-fogo pegou um tatu nessa serra que o tatu era tão velho que tinha dois rabos e já tinha as costas brancas ele era um caçador que não existia aqui nessa região o melhor que ele em um certo dia um certo dia ele e Chico Chicote estavam caçando por dentro dessas matas então Chico Chicote se encontrou ele estava caçando e eles acharam uma raposa então Chico Chicote deu um tiro na raposa e a raposa ficou baleada então eles foram lá e pegaram a raposa aí Chico Chicote com a raposa na mão ele pegou e foi mexer em algum acessório no seu borna alguma coisa pegar uma faca não sei e nesta hora ele botou a raposa a raposa no chão e quando ele botou a raposa no chão Pinga Fogo ficou de olho na raposa porque ele achou que ela estava baleada e realmente ela estava então quando Chico Chicote se levanta que vai mexer não sei aonde a raposa entra em fuga e Pinga Fogo na hora entra em persiga atrás dessa raposa e os dois caem no meio do mato e ele corre atrás e pega a raposa na mão e Chico Chicote grita pega a raposa Pinga Fogo pega a raposa então foi daí onde nasceu esse nome de Pinga Fogo este jagunço que era um cabra de amizade de Chico Chicote como eu já falei vamos mostrar um vídeo lá onde era a casa dele vocês vão saber mais coisas sobre a história desse cabra eu sei que era neste lugar que ele estava segundo relato de várias pessoas de três pessoas que tem mais de 80 anos tem basicamente vão entrar no seu centenário nos próximos anos as pessoas falavam era o Pinga Fogo a família contou que era os relatos aqui mostram que era e Pinga Fogo antes de morrer não falava nada para ninguém ele não dizia nada ele morreu boca de sereia quieto então era aqui era este cenário onde ele estava ele ficou bastante famoso na região Pinga Fogo porque ele participou desse fogo porém a história só é contada que dentro da casa de Chico Chicote se encontrava a pena Manecaipora e Sebastião Cancão Sebastião Cancão então ele entra em fuga até aí ninguém sabe o que aconteceu com ele mas eu vou contar aqui para você o que aconteceu com Sebastião Cancão ele é aquele homem que joga mufada o famoso homem da mufada ele era um homem de rezas fortes ele andava com um homem de rosado no pescoço os rosados dele de de muita reza ele gostava muito ele tinha não sei se tem o corpo fechado acredito que sim ele trocou o tiroteio e conseguiu sair escapou em leso segundo relatos ele desceu até a grota dos cachorros na grota dos cachorros ele ficou até o fogo acabar até cessar então ele conseguiu sobreviver até os anos 60 e 70 ele estava vivo aqui na região e exercia trabalhos como carpintaria e também trabalhava em roça ele também rezava nas pessoas ele inclusive é tio eu não sei se é tio eu sei que ele é um parente de um rezador do simão chamado plástico este senhor plástico ele é rezador e ele tem um banco feito por Sebastião Cancão que está na casa dele um banco vou mostrar um foto do banco depois e vocês veem o outro cangaceiro o outro jagunço que estava dentro da casa chamado Manecaipora ninguém sabe de onde é que ele era ninguém sabe é embora Chico Chicote ele esteja muito valente ao seu redor basicamente ninguém sabe dizer o nome dos cabras que ele tinha só que eu consegui descobrir pelo menos três cabras que pertencem a Chico Chicote e os jagunços que trabalhavam para ele inclusive aqui nas Guaribas surge um nome muito interessante que é um personagem chamado Gavião este personagem chamado Gavião ele era de Floresta Pernambuco e veio para cá aqui também nas Guaribas Antônio Padre aquele do fogo dos pilões onde Arlindo Rocha mata ele em 1924 também trabalhou aqui para Chico Chicote Chico Chicote também tem várias pessoas que trabalharam para ele jagunços da região prestaram serviço para ele o mais interessante disso tudo é que Pinga Fogo ele ficou aqui morreu era da região morreu de velho na sua cama e a história dele não está contada se você procurar hoje agora alguma coisa sobre a tragédia de Guaribas só vai falar em Chico Chicote Sebastião Cancão e Mané Caiposa estes outros personagens que eu falei não vão ter o nome deles mas o nosso trabalho é resgatar essa história e mostrar para vocês como ela tem que ser dita então agora o meu câmera vai dar uma uma visão ali vai mostrar para vocês como é que está a região e vocês vão contemplar junto com nós aqui essa vista o dia já está acabando como vocês estão vendo mas a casa de Chico Chicote é ali naqueles escombros aqueles matos está vendo esse limpo ali é onde os soldados ficaram ali arredor ali e a casa dele era ali então olha só a lonjura onde é que ele estava olha só a lonjura que o homem estava a casa de Chico Chicote era ali tem um quilômetro daqui até lá não sei Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL